Primeiro, feito com vista o ministro Dias Toffoli, recurso extraordinário nº 630.501, relatora originária, ministra Ellen Grace, recorrente Aloysio Calil, recorrido do Instituto Nacional do Seguro Social. Sr. Presidente, neste feito, a eminente ministra Ellen Grace, ela, no seu voto, deixou bastante pontuado a questão. Vou, então, ao voto de Sua Excelência, aonde ela traz o cerne da questão. Diz-se ela, faça necessário compreender com clareza a pretensão do recorrente. Busca ele ver reconhecido o direito de que a renda inicial de sua aposentadoria seja a maior possível, para tanto, cotejando-se os cálculos e reajustes que teriam sido feitos caso o benefício tivesse sido requerido em mês anterior, quando já cumpridos os requisitos. Ou seja, Sua Excelência reconheceu a ofensa no acórdão recorrido ao direito adquirido sem que houvesse mudança legislativa. E sim, em razão do momento, dentro da mesma legislação, em que se requereu aposentadoria. Em que se requereu, não. Em que se alcançou o tempo já possível de se requerer a aposentadoria proporcional. No entanto, não fez esse requerimento naquele momento, sem mudança legislativa. O beneficiário faz esse requerimento a posterior, só que esse requerimento a posterior, em razão das médias dos cálculos, vem a traduzir uma aposentadoria menor do que aquela, acaso, ele tivesse feito o requerimento no momento em que ele alcançou a possibilidade de requerê-lo, embora não tenha requerido. Ou seja, existe ou não existe direito adquirido a esse momento sem que haja alteração da lei. Esse é o cerne da questão. Eu, que ontem tive a honra de acompanhar a eminente ministra Helen Grace, nesse dia de hoje, eu vou pedir vênia à sua excelência para dela divergir. Nesta hipótese, não há que se falar em direito adquirido. E vou direto, então, ao voto, desde que não é necessário fazer um maior resumo da leitura do meu voto e do voto de sua excelência ministra Helen Grace, porque o cerne da questão é essa. Então, eu inicio aqui fazendo o resumo do voto de sua excelência e depois eu digo. Convém destacar que não se ignora que a jurisprudência desta Corte entende que questões referentes a alegadas ofensas ao direito adquirido e mesmo ato jurídico perfeito configuram situações de ofensa meramente reflexo ao texto constitucional, em suscetíveis de discussão, portanto, em recursos extraordinários. Mas, no caso, o plenário virtual da Suprema Corte entendeu que a matéria aqui em discussão apresenta relevância jurídica, pois está a exigir definição quanto ao alcance da garantia constitucional do direito adquirido. Então, é o alcance do direito adquirido. Existe esse direito adquirido sem a mudança da lei, aquele momento em que os cálculos autuariais levariam a uma possibilidade de ter uma aposentadoria maior do que aquela em que, ao final das contas, o beneficiário requereu a sua aposentadoria e teve o benefício deferido. Exigir definição quanto ao alcance da garantia constitucional do direito adquirido. Bem assim, sua possível invocação, independentemente de alteração legislativa entre o surgimento e o surgimento da possibilidade do exercício do direito, tendo em vista alterações de ordem fática, ordem fática que foi a cronologia do tempo, ou repercussões jurídicas supervinientes em razão dos cálculos. E também relevância social por poder influir na revisão de benefícios previdenciários de milhões de segurados. Destarte, parece mesmo adequada a discussão acerca da violação desse princípio constitucional no presente caso, mas reitero o meu entendimento de que isso não ocorreu na hipótese hora em discussão. E, pelo contrário, eventual alteração do cálculo da renda mensal inicial do recorrente a ser efetuada da forma como por ele postulado implicaria em inegável desrespeito ao ato jurídico perfeito. Se, por um lado, se invoca o recorrente para a reforma do acordo com o qual considerou correta a ministra Helen Grace ao rever o acordo recorrido, que foi favorável ao Instituto de Previdência, mas, na verdade, aqui também o que eu aponto é que é uma ofensa ao ato jurídico perfeito, porque foi ao alvedril do beneficiário o momento de requerer. Ele podia ter requerido no momento anterior e requereu no momento posterior. Se, no momento posterior em que ele requereu, levou-se os cálculos das médias a uma aposentadoria menor, não há que se falar em direito adquirido sem mudança legislativa, o que aí é um ato jurídico perfeito e a incidência da legislação naquele momento. Isso porque, conforme já destacado a Lourdes, não houve alteração legislativa entre a data em que o requerente reuniu condições para se aposentar e a data em que ele se aposentou. Não houve alteração legislativa. Dentro dessa perspectiva, o que houve foi a opção do recorrente em postular em determinada data a concessão do benefício previdenciário em tela, que se constitui em aposentadoria por tempo de serviço, devendo ser ressaltado que foi dele a escolha quanto à data, quando efetivamente exerceu o direito que lhe assistia a pleitear e, via de consequência, obteve tal aposentadoria. Se esse requerimento tivesse sido apresentado em tempo pretérito e, se isso viria a redundar em valor maior do referido benefício, trata-se de algo que não pode ser transmudado em direito adquirido. E as repercussões que essa definição de direito adquirido poderia tratar, trazer, e não só nessas hipóteses, mas em tantas outras que nós nem possivelmente podemos imaginar que ocorram na realidade da vida. A jurisprudência da Suprema Corte não tem admitido alteração de atos de aposentadoria em hipóteses similares a esta aqui em discussão. No voto de sua excelência, ela trouxe um precedente do ministro Ilmar, mas ali havia alteração legislativa. O ministro Toffoli, de uma certa maneira, ele não está sendo punido por ter continuado a trabalhar? A questão é que ele alega que ofendeu-se o direito adquirido. Se ele tivesse postulado um ano antes, dois meses antes, três meses antes, ele teria uma aposentadoria maior, mas quando ele a requereu, os cálculos levaram. Porque esses são os cálculos em relação aos últimos anos de contribuição. Nós temos um verbete que vê a ser certo sobre servidores, mas que, a meu ver, está baseado no mesmo princípio que rege esse conflito. Qual é o verbete? É o verbete 359, a revelar que, ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente, ao tempo em que o militar ou o servidor civil reuniu os requisitos necessários, inclusive a apresentação do requerimento quando a inatividade for voluntária. O que retrata a espécie? Ele alcançou condições para se aposentar, tendo em conta o salário e contribuição em certa data. Prosseguiu no mercado e, posteriormente, teve um emprego que não rendeu o que rendia o anterior. Indaga-se, aposentado a partir das contribuições alusivas aos últimos salários. Ele não tem o direito a outra atividade da lei para alcançar o recálculo dos proventos da aposentadoria. Segundo as condições atendidas anteriormente, a minha resposta é positiva, no sentido do voto da relatora. Eu já adianto, inclusive, o ponto de vista que, com a devida vênia do ministro Dias Toffoli, eu acompanho sua excelência, provendo, portanto, o recurso que é do... Segredor. 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 Aqui, aposentadoria. INSS. INSS. A situação não se confunde com aquela outra que eu trouxe, em que, após aposentado, veio o prestador de serviço a lograr um novo emprego com um patamar remuneratório maior. E saber se, tendo que contribuir como um contribuinte normal, se tem juiz apenas ao salário família, como previsto em lei, que é direito também dos aposentados, segundo 65 de 8.213, 91, ou se auxílio e reclusão, ou se tem direito ao recálculo dos proventos. É uma outra situação. Aqui a situação, a meu ver, é diversa, né? Eu fico a pensar em termos atuariais globais. Isso faz com que o sistema se torne um pouco alvo lotérico, porque o indivíduo pode, eventualmente, se aposentar. A facultava-se a possibilidade de se aposentar proporcionalmente. Era essa a possibilidade, né? Exatamente. Eu só queria concluir, mas nesse caso, ele contribuiu. Não, não, veja, eu procurei resumir, já resumir aqui. Perfeitas condições, perfeitas condições para apresentadoria com pessoas maiores. Eu trago alguns precedentes do ministro Lewandowski, do V. Exª, ministro Gilmar. Agora, isso se torna algo um pouco lotérico, porque depois passam-se os anos, meses e tudo mais, e se diz, ah, eu teria sido feliz se eu já tivesse saído antes. Agora, que sistema pode ordenar-se dessa forma em termos globais? Essa é a questão que se coloca. Nós não estamos a falar aqui do modelo da súmula, a quem se referiu o ministro Macaurelli, até porque a súmula está se referindo a uma mudança adivinente de uma lei. Aqui não. Aqui é sem alteração legislativa. Não houve alteração legislativa. O que se está a falar, na verdade, foi uma mudança na sua condição de emprego, que afetou... E aí, as médias dos últimos meses caíram por conta da mudança, mas a lei é a mesma. Eu lembro que o advogado chegou a dizer isto, que quando foi calculado, foi calculado de forma mais vantajosa. Quando foi feito o cálculo da aposentadoria, seria de forma mais vantajosa. Mas aqui nós estamos a discutir a tese, não o caso... Não, é a tese, exatamente, mas eu estou dizendo que, só para confirmar o que a vossa excelência afirma, seria realmente, como disse o ministro Gilmar, lotérico. Eu trago aqui no meu voto, só para resumir as outras dez páginas do voto, eu trago aqui um precedente, ministro Lewandowski, até para a conferência de sua excelência, agrava de instrumento 810.744, que vossa excelência foi relator, de 1 de fevereiro de 2011, que se diz, tendo o autor optado por sua exclusiva conveniência pela aposentadoria integral, não pode a sua renda mensal ser calculada em data anterior, quando fazia jus à aposentadoria proporcional ao tempo de serviço. Precedentes. Não há qualquer contrariedade à súmula 359 do STF, por conta do que o legislativo, é exatamente o ponto em que eu chegava no meu voto, quando o ministro Marco Aurélio antecipou o voto. Não há qualquer contrariedade à súmula 359 do STF, por quanto estava enunciado, prescione alterações legislativas previdenciárias, os quais importam em evidente prejuízo ao beneficiário que cumpriu os necessários requisitos da inatividade em momento anterior, quando havia legislação mais favorável ao segurado. E aqui eu transcrevo o longo trecho do judicioso voto do ministro Lewandowski, trecho de cerca de três páginas de sua excelência, em que ele traz esses fundamentos, também citando outros precedentes. Nesse julgamento, citou o precedente de vossa excelência, o ministro Lewandowski Apude, ministro Joaquim Barbosa, Eros Grau. Aqui eu trago o voto que disseca isso que foi dito na emenda, o afastamento da 359, a diferença, e que o autor optou o seu bel alvedril pelo momento de requerer a questão relativa ao ato jurídico perfeito. Também cito o ministro Gilmar, na relatoria de vossa excelência, o REX 415.454 de Santa Catarina, recurso extraordinário interposto pelo INSS, com fundamento no 102.3A da Constituição Federal, em face de acordo de turma recursal dos desastres especiais federais, benefício previdenciário, pensão por morte, levantamento da jurisprudência do STF, quanto à aplicação da lei previdenciária no tempo, consagração da aplicação do princípio tempos, rege de acto, quanto ao momento da referência para concessão dos benefícios de relações previdenciárias. E aqui, embora não seja a mesma hipótese, naquela questão da pensão, a legislação futura mais benéfica, esta Corte entendeu por não retroagi-la em razão do ato jurídico perfeito e em relação às pensões concedidas sob a égis da legislação anterior. Então, nós teríamos aqui que rever essa jurisprudência também. Ora bem, dadas as lições contidas, a sua fundamentação é que eu transcrevo também trechos do voto de sua excelência e, como são citações de votos do conhecimento de todos os colegas, eu vou omitir a leitura, mas fazendo a referência, que eu trago então a colação no meu voto, também a questão relativa à pensão por morte, em que as novas leis que foram mais favoráveis aos beneficiários, o Supremo entendeu de não aplicá-las àquelas pensões já deferidas sob a égis das legislações mais restritivas anteriores. É de todos conhecida essa jurisprudência. E concluo, Sr. Presidente, é por isso que, com a devida vena da eminente ministra relatora, ouso divergir de seu posicionamento para reafirmar que a jurisprudência da Corte em matéria semelhante deve ser mantida, não se mostrando possível o reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso, ainda que proporcional, proposto em seu voto. Nesta conformidade, pelo meu voto, proponho que seja negado o provimento ao recurso, é como voto, Sr. Presidente. A Lúcia, advogada, o precedente da lábora do Ministro Sepúlveda pertence em que, apreciando controvérsia sobre o ângulo do verbete 359, consignou, Sr. Excelência, a assúmula se alicerçou em julgados proferidos a respeito da aposentadoria de funcionários públicos. Mas a orientação que o verbete documenta não responde a problema que diga respeito à peculiaridade de seu regime, e sim aos atos da incidência da garantia constitucional do direito adquirido. E, no caso concreto, no voto cuidadoso da ministra Helen Grace, tem-se que, à época em que é alcançado um patamar remuneratório maior, o contribuinte atendia aos requisitos, inclusive período de carência, para a aposentadoria. Sua Excelência ressaltou isso, cumpridos os requisitos mínimos, tempo de serviço e carência ou tempo de contribuição e idade. Conforme o regime jurídico vigente à época, o segurado adquire o direito ao benefício. Por isso, ela reconheceu a possibilidade de revisão dos proventos, para ele não ser apenado por, posteriormente, não ter logrado emprego no mesmo patamar remuneratório que tiveram anteriormente, quando implementados os requisitos para a aposentadoria. Eu montei o presidente um voto, subscrevendo o que veiculado pela ministra Helen Grace. Questão de fato? Sim, Excelência. Eu mesma fui a procuradora que sustentou aqui e eu queria esclarecer de que forma o benefício teria sido vantajoso, os números. Então, Excelência, o benefício que se concedia em 1980, proporcional ao tempo de serviço, o era a 34 anos de serviço. E retroagir a 79 significava 33 anos de serviço. A legislação da época mandava que se desse mais 3%, do decreto 83-080, mandava que se desse mais 3% a cada ano que ele permanecesse em serviço. Portanto, ele teria 3% a menos no cálculo da sua renda mensal inicial. E o que veio a tornar esse benefício mais vantajoso não é dito no recurso extraordinário. Tivemos que especular e chegar à conclusão de que foi por causa do efeito do artigo 58 do ADCT, que criou a equivalência salarial, oito anos depois. Oito anos depois da concessão do seu benefício, por conta do reajuste criado pelo artigo 58, como em 1979 o salário mínimo era muito menor do que em 1980... O procurador está sustentando, presidente. Perdão, silêncio, só números. 50% a mais, de 79 para 80, o salário mínimo subiu 50%. E, portanto, na equivalência salarial só haveria uma diferença. Muito obrigada. A intervenção da ilustre procuradora nos traz, primeiro, a primeira novidade, ela não tratou necessariamente de questão de fato, mas nos diz também que a questão não é extra-legal. porque houve um dispositivo constitucional, segundo ela, que teria vindo a causar essa defasagem. Não, então, só para esclarecer, em relação ao artigo 58, a ministra da Ingresa não proveu para fazer aquela equiparação com o salário mínimo. Agora, se nós admitirmos a tese que agora se veicula, o que que vamos ter? Na verdade, vai se escolher o momento em que essa repercussão se dá de maneira mais favorável. Quer dizer, reforça o caráter lotérico da pretensão. Porque se está a escolher esse momento, veja, porque o que que diz o artigo 58 do ADCT? Ministro, lá atrás, ele não poderia ter requerido a aposentadoria? Poderia. Sim. Tanto é que ele não requereu e ganhou o abono de permanência. O que ele não pode ser apenado pelo fato de, posteriormente, já com o tempo para se aposentar, ter logrado um emprego em patamar remuneratório inferior àquele outro, em relação ao qual houve as contribuições com observância do período. Eu fico a imaginar, quer dizer, em termos de organização de um sistema tão complexo como esse, eu fico a imaginar quão difícil se torna para todo o sistema, quer dizer, será melhor que a legislação, então, logo estabeleça que o sujeito se aposente, embora possa ter desvantagens. Porque isso vira algo, de fato, lotérico. A partir de um cálculo ou de um momento inflacionário, o sujeito vai dizer, ah, eu tive prejuízo naquela opção e volto para o modelo anterior. Veja o outro lado da moeda. O Instituto teve vantagem pelo fato de ele não ter se aposentado anteriormente. Ele continua contribuindo com o sistema. Essa é que é a verdade. A Vinícius Toffoli, a senhora senhora já... Já concluí, só para, diante das manifestações referentes ao artigo 58, esse dispositivo também foi fundamento do recurso extraordinário, mas a ministra Helen proveu pelo direito adquirido, não pelo 58. Só para esclarecer. O ministro Teori. Senhor presidente, eu vou pedir venha ao eminente ministro Dias Toffoli para acompanhar a ministra Helen. Realmente aqui não se trata daquela questão da... que se costuma chamar de desaposentação, ou seja, que o segurado se aposenta e, em função de fatos supervenientes à sua aposentadoria, ou seja, de novas contribuições, ele pretende um recálculo para incorporar as novas contribuições. Aqui a situação é diferente. Aqui, o que se pretende é que é o exercer um direito que se adquiriu antes de ser exercido, sem incorporar fatos supervenientes ao seu exercício. Eu vou ler meu voto, que é rápido. Ao preencher os requisitos legalmente exigidos para se aposentar por tempo de serviço, o segurado adquire o direito correspondente, direito que passará a integrar o seu patrimônio jurídico com as configurações, inclusive o valor dos proventos, que lhes der a lei vigente a data da implementação e não a data do requerimento. Foi justamente por essa razão que o Supremo alterou a súmula 72 com a edição da súmula 359 para, vamos dizer, desatrelar do direito adquirido o seu exercício. A verdade é que, em determinado momento, esse segurado adquiriu o direito de se aposentar, mas permaneceu trabalhando sem se aposentar. Os cálculos que foram feitos, foram feitos levando em conta a data não da aquisição do direito, mas a data em que houve o exercício do direito, data superveniente. E essa data acabou sendo considerada, sendo tida por prejudicial. A pergunta que se faz é se ele pode exercer o direito de se aposentar, calculando esse direito, inclusive os proventos, na data anterior, ou seja, na data em que ele veio adquirir o direito. O que eu digo, portanto, é que o direito se adquire e pode ser exercido nos termos com a configuração da data em que se implementaram os respectivos requisitos. Trata-se, todavia, de um direito potestativo, ou seja, é um direito formativo gerador, a significar que não gera, desde logo, um dever de satisfazer a prestação por parte do sujeito passivo. Tal dever de prestar tem como pressuposto necessário a iniciativa do segurado de exercer o direito de se aposentar. Ou seja, antes disso, não há qualquer lesão ao direito subjetivo, porque ainda não há o dever jurídico de satisfazer. O que caracteriza os direitos protestativos, formativos geradores, na linguagem de pontos de Miranda, é justamente isso. Enquanto não exercido pelo seu titular, ele não pode ser satisfeito espontaneamente pelo sujeito passivo. Por isso se afirma que um direito potestativo ainda não exercido corresponde a um dever de sujeição, mas não um dever de imediata satisfação. A consequência prática é que, enquanto não exercido o direito, não pode, logicamente, ser violado. Essa é a consequência prática do direito potestativo. Todavia, em se tratando de direito já incorporado ao patrimônio jurídico, a falta de exercício não acarreta, por si só, a sua perda, a não ser quando se fixa um prazo decadencial, a não ser quando a lei fixa um prazo para o exercício do direito, que não é o caso. O direito assim adquirido pode, portanto, ser exercido a qualquer tempo, ressalvada a decadência. É certo que aqui não houve alteração no Estado de direito, mas também não houve alteração do Estado de fato. O que se quer é exercer o direito de acordo com os fatos, inclusive no que se refere às contribuições que servem de base para seu cálculo, anteriores ao requerimento. De modo que eu não vejo, com a devida venda do ministro Gilmar, aqui uma hipótese de ser uma situação lotérica. Situação lotérica seria se se pretendesse incorporar novos fatos ou nova legislação, o que não é o caso. Então, o que eu digo é que o direito assim adquirido pode ser exercido a qualquer tempo, ressalvada a decadência. Em contrapartida... Em contrapartida... Em contrapartida, como a ministra Elen não está aqui, ministro Teori, ela trouxe uma definição dessa conclusão. O que eu poderia ler, para a sua excelência? A conclusão do voto de sua excelência, a ministra Elen, para aqueles que, como ministro Teori, vierem acompanhar. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário. Atribuo os efeitos da repercussão geral ao acolhimento da tese. Então, qual foi a delimitação que sua excelência deu? Atribuo os efeitos da repercussão geral ao acolhimento da seguinte tese. Da tese do direito adquirido ao melhor benefício, assegurando-se a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados, de modo que correspondam a maior renda mensal inicial possível no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data, caso tivessem requerido o benefício em algum momento anterior, desde quando possível, a aposentadoria proporcional, com efeitos financeiros, a contar do desligamento do emprego ou da data de entrada do requerimento. Respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas. Aplica-se aos recursos sobrestados o regime do 543B do CPC a conclusão do voto de sua excelência. Eu concordo com essa conclusão, embora pudesse ser mais resumida. Eu acho que poderia ser mais resumida. Eu acho que o segurado tem direito de exercer o direito, a faculdade, vamos dizer assim, de exercer o direito, tal como adquirido, da melhor maneira que tenha sido adquirido. Não se trata de revisar para incorporar fatos novos ou de incorporar direito novo. Se trata simplesmente de fazer um cálculo correspondente ao que for mais vantajoso para o segurado, entre duas hipóteses. Se ele adquirir o direito de se aposentar em uma determinada data com uma vantagem maior, esse direito pode ser exercido. Por isso que é indissociável do artigo 58 do ADCT, porque é ela que vai fazer a diferença neste recálculo, tendo em vista a aplicação a um dado critério de multiplicação. É essa questão que se coloca. Se a aposentadoria se deu em 79, era um valor do salário mínimo. E por isso a repercussão. E por isso, portanto, eu reafirmo o caráter lotérico. Se se deu em 80, outra repercussão. Aqui nós estamos, na verdade, a falar, portanto, por isso que eu não estou nem um pouco preocupado com essa questão, porque imagino que ela não possa ter repercussão para além desse universo. Mas imaginemos que o empregado faça o pedido e obtenha o deferimento. E depois, por alguma razão, descubra que o cálculo poderia ter sido mais benéfico em outro momento. Isso reabre toda a discussão. Aqui está ocorrendo em função do artigo 58 do ADCT, que determinou que se fizesse esse cálculo em função do número de salários mínimos. E como houve mudança de 79 para 80, mudança significativa no salário mínimo, então tem-se essa repercussão. Mas a mim me parece que a premissa assente joga um quadro de... deita uma luz de insegurança sobre todo o sistema em termos atuariais. Veja que nós estamos discutindo... Em 2012, nós estamos discutindo um fenômeno ligado a 1980. Mas eu tenho impressão que os pressupostos, de fato, que estão norteando os votos, não estão correspondendo. Pelo que eu entendi do caso, lendo o material, inclusive o voto da ministra Helen, e acho que também entendi, assim, do voto agora do ministro Dias Toffoli, não se trata de incorporar esse artigo 58 supervenientemente. Não está em questão esse artigo 58. O que está em questão é saber... O direito adquirido é o melhor benefício. O direito adquirido é o melhor benefício. Quer dizer, sim, vamos... Sim, mas é a partir da aplicação do artigo 58. Não, mas não sei se é o artigo 58. A ministra Helen não está levando... não levou isso em consideração. Ele levou em consideração o direito adquirido. Ele levou em consideração o direito adquirido. Sim, mas a questão só se coloca por conta da aplicação do artigo 58 do artigo 70. Ministro Gilmar, tomando o exemplo de V. Exª, se o segurado adquiriu o direito de se aposentar em 79, mas só requeriu em 80 e depois se deu conta de que se tivesse requerido em 79, quando implementou o direito, teria sido mais vantajoso. O direito tem que ser assegurado. O fato de ter requerido depois não pode comprometer o direito tal como foi O que é irônico aqui é que se ele tivesse feito a opção na época, fosse em 79, fosse em 80, ou em 76, quando ele fez o direito, ele não estaria discutido. A questão só se coloca, o debate não se coloca, até porque a renda mensal seria menor em 76. A questão só se coloca em função da aplicação do artigo 58 que mandou fazer este recálculo. Eu tenho a impressão que, se nós dissermos que não podemos revisar o benefício porque tem que ser calculado na data do requerimento, nós estamos retrocedendo da súmula 359 para a súmula 72. Ou seja, de dar um valor constitutivo ao requerimento. Esse valor constitutivo não existe. O direito pode ser exercido nas melhores condições em que foi adquirido. Não se pode, depois do exercício, evidentemente, pretender incorporar fatos ou direitos pervenientes. Agora, no meu entender, não se compromete o direito pelo fato de ter sido calculado de uma maneira menos vantajosa. E, para concluir o meu voto, Sr. Presidente, ainda considerando a natureza deste direito, que é um direito segurado de caráter potestativo, que, portanto, impõe ao sujeito passivo um dever de sujeição, mas não de prestação imediata. E que, portanto, enquanto não houver o requerimento, o exercício do direito, não há uma lesão, o meu voto é acompanhar a ministra Hélio também pelo provimento parcial. Ou seja, enquanto não exercido, o direito não gera de ver de prestação, o que significa que não são devidos parcelas anteriores. Por isso, eu acompanho a ministra Hélio, que assegura o direito. Ela deixou bem claro. Então, com a devida vênia, eu vou acompanhar. O presidente da Hélio ressaltou que não se trata de aplicação da lei no tempo e, muito menos, de mesclagem de sistemas. Não. Desde que seja questão de fato. Absolutamente de fato, Sr. Presidente. Só para informar aqui, o segurado, nesse processo, ele recebia abono de permanência de serviço desde 1976, quando ele completou 30 anos de serviço. Era um benefício destinado àquele que voluntariamente preferia continuar trabalhando. E aí existia esse abono, que é previsto no Decreto 77, 077, artigo 43, e no decreto seguido depois pelo Decreto 83, 080, de 79. Portanto, ele estaria, nesse ano de 79, acumulando dois benefícios inacumuláveis, o abono de permanência de serviço com esse um ano a mais de aposentadoria. Presidente, não há pleito de reconhecimento do direito de forma retroativa. Nós estamos aqui apenas discutindo uma tese, não é? Tem repercussão geral, isso não tem muita relevância. Ministra Rosa Weber? Não, o ministro Fux. Senhor presidente, eu não participei desses debates e, num primeiro momento, consultando a jurisprudência do tribunal, eu enfriquei que ela se encaminhava no sentido de que, uma vez requerida a aposentadoria, estaria consumado o direito e não se teria a falar de direito adquirido, será um ato jurídico perfeito. E que aí, assim como o empregado não pode ser surpreendido com uma lei supervenente ou fosse o seu direito adquirido, a administração pública também não poderia sofrer uma surpresa fiscal de alguém que, no momento próprio, não se aposentou e veio a se aposentar posteriormente em condições acidentalmente mais desfavoráveis. Mas, se nós analisarmos, digamos assim, a principiologia da Constituição Federal, que visa a valorização do trabalhador, que visa a proteção da dignidade da pessoa humana, efetivamente, ressoa antitético imaginar que uma pessoa que já tinha o direito adquirido de exercendo em condições favoráveis não possa mais fazê-lo, porque ela resolveu requerer aposentadoria num momento posterior. A súmula 359, ela tem exatamente como raciocente, garantir esse direito, tanto que ela substituiu a súmula 372, e há vários julgados aqui, inclusive, desde a época do ministro Xavier Alquerque, ministro Moreira Alves, no sentido que, se já houve aquisição desse direito, não pode estar condicionada a outra exigência. E por isso é que, ressalvada a revisão prevista em lei, os provenientes da inatividade regulos pela lei vigente ao tempo em que se reuniu os requisitos necessários, até porque isso é um princípio geral de direito. Isso é um princípio geral que se aplica ao servidor militar, servidor civil e a forciora ao empregado. Então, na realidade, pela redação do artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, esse direito já estava incorporado ao patrimônio do empregado. E ele não pode ser punido, como V. Exª destacou no início, porque ele requereu, posteriormente, aposentadoria. Então, se esse direito já estava integrado no seu patrimônio, e como bem destacou o ministro do Teori, se não ocorreu nenhuma interferência de prazo decadencial, ele ainda pode ser exercido. No meu modo de ver, essa é a solução mais justa. Como é o primeiro debate, eu me permito de sentir da jurisprudência, que parece ser majoritária, para verificar qual será a solução que o plenário vai conferir a esse caso concreto, com repercussão geral. Então, Sr. Presidente, eu também peço venha de divergência para acompanhar o voto da ministra Helen Grace. E, diz a cara. Presidente, eu vou pedir que a ministra relator e aos que me acompanharam, para acompanhar a divergência iniciada pelo ministro Dias Toffoli. Eu tenho para mim que a referência à súmula do Supremo, diz respeito a uma mudança de legislação que não aconteceu. Neste caso, o recurso extraordinário cuida, a meu ver, de uma outra questão, que seria de saber se sob a vigência de uma mesma lei, o segurado teria direito adquirido, que foi o tema utilizado pela ministra Helen, a lhe possibilitar escolher o benefício mais vantajoso, considerado as diversas datas em que o direito poderia ter sido exercido. Eu chamo a atenção para uma referência feita pelo Procurador-Geral da República, em seu parecer, quando ele afirma que, aspas, não há situação de mau avantagem, uma vez que o período entre o preenchimento das condições para a percepção do benefício e a data de sua instituição perante o INSS encontra-se regido por um único regramento jurídico, enquanto a jurisprudência funda-se na sucessibilidade de leis no tempo, por consecutário lógico, e não existe direito adquirido correlato. Nessa decisão que é objeto do recurso extraordinário, se tem um pedido da hora recorrente sobre a sua revisão de aposentadoria por tempo de serviço, cuja data de início de benefício é 1º de outubro de 1980, e ele pede que a data seja, portanto, fixada na ação, com mais vantagem, em outubro de 1979, aplicando-se o artigo 58 doado das disposições constitucionais transitórias, e o que se vê da pretensão do recorrente é que tenha alterado a data de início, ainda que não tenha havido alteração legislativa entre a data do preenchimento dos requisitos e a data do requerimento da aposentadoria, para que lhe seja possibilitada a correção dos valores pagos nos termos do dispositivo transitório. Estou afastando, portanto, tal como afirmado pelo ministro Dias Toffoli, a aplicação, no caso, da súmbra do Supremo, e quando a tese da ministra Helen Grace, de que ao segurado deve ser reconhecido o direito ao melhor benefício, eu vejo um ressalvo essa inovação da jurisprudência, porque, embora seja certo que o não exercício do direito à aposentação no momento da implementação de todos os requisitos necessários à sua fruição não pode constituir obstáculo a que o benefício seja feito de maneira mais vantajosa, o momento de opção para que seja verificado qual a data do início de benefício mais vantajosa deve ser o do requerimento da aposentadoria. Concedida essa aposentadoria, e considerando-se como data de início dos seus cálculos, aquela que promova o melhor benefício, constitui-se, não a meu ver, um caso de direito adquirido, mas de ato jurídico perfeito, e que foi o que se teve no caso. E, por isso, foi demonstrado nos memoriais, na sustentação oral do INSS, que a administração concedeu à aposentadoria do área recorrente da maneira mais vantajosa, analisando-se a situação naquela época. Então, não poderia prever que reajustes posteriores à data da aposentação poderiam vir a tornar mais benéfico o cálculo a partir de outra data, o que seria, aí sim, a meu ver, comprometer o sistema. Além de contrariar a ato jurídico perfeitamente constituído, essa tese, a meu ver, iria contra a previsibilidade das relações entre a administração previdenciária e o segurado, e aí a todos os segurados, porque a qualquer tempo ele poderia requerer a revisão de sua aposentadoria, ainda que concedida de forma regular e mais favorável naquela época, naquela data. Por isso é que eu não acordo, senhor presidente, a alegação de contrariedade à direito adquirido, com as venas da ministra relatora, porque a pretensão da recorrente não é de ver garantido o direito já incorporado ao seu patrimônio jurídico, mas simplesmente a alteração da data de início do benefício, segundo a sua conveniência, ainda que no momento do requerimento tenha sido concedido o melhor benefício. Por isso eu vou pedir vênia à ministra relatora e aos que a acompanharam para acompanhar a divergência e votar no sentido de negar provimento ao presente recurso nos termos, portanto, do que acabo de expor brevemente. Senhor presidente, eu, por vida vênia da eminente relatora, vou acompanhar a divergência aberta pelo ilustre ministro Dias Toffoli, mantendo minha posição que já manifestei no agravo de instrumento 810744 no Rio Grande do Sul. E eu verifico, tal como fez o ministro Toffoli, que na decisão recorrida constam alguns argumentos, a meu ver, bastante interessantes, e convincentes. O primeiro deles é que não existe qualquer fundamento legal para a modificação do ato de aposentação. Este ato, como nós sabemos e que foi demonstrado pelo ministro Toffoli, a meu ver, bem demonstrado, tratou-se de um ato jurídico perfeito. Ele foi editado à luz da legislação, então, vigente. O recorrente autor dessa ação não apontou para desconstituir esse ato qualquer vício formal ou mesmo qualquer problema de ordem substantiva ou material. Eu entendo que não se pode admitir que os aposentados a seu alvedrio exclusivo venham a qualquer tempo querer constituir o ato de aposentadoria para se beneficiarem de uma legislação mais complacente, mais vantajosa. Isso criaria, de fato, seríssimos problemas de ordem atorial para o Instituto. E, de mais a mais, consta também da decisão recorrida que uma decisão favorecendo o aposentado militaria contra o interesse público exatamente no sentido de que deve-se preservar a segurança jurídica das relações entre os aposentados e o Instituto de Seguridade Social. Portanto, se o presidente, por essas singelas razões, acompanha a divergência aberta pelo ministro Toffoli, pedindo vênia àqueles que dissentem dessa posição. O senhor Gilberto, já votou ou o senhor presidente? Não. Presidente, eu começo pelo final do voto, da parte dispositiva do voto da ministra Ellen Grace. Então, ela disse, essa é a conclusão. Atribuja e fez de repetição geral o acolhimento da tese de direito adquirido ao melhor benefício, assegurando-se a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal inicial possível no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data, caso tivessem requerido o benefício em algum momento anterior, desde quando possível a aposentadoria proporcional com efeitos financeiros a contar do desligamento do emprego ou da data da entrada do requerimento, respeitadas a decadência do direito à revisão e à prescrição quanto às prestações vencidas. É claro que, como já ressaltei e volto a dizer, neste caso o tema só se reabriu por conta da disposição posta, colocada no artigo 58 do ADCT, em que há uma decalagem entre uma data e outra. Na verdade, aqui não há diferença substancial, isso está demonstrado em toda a discussão e nos memoriais aqui distribuídos, não há uma diferença significativa, não há diferença relevante quanto à data, se em 76, se em 79, se em 80. A questão tem relevo quando se aplica esse fator de correção do salário mínimo. Portanto, o que, na verdade, a implicação desse julgado é que o indivíduo pode pescar a melhor data, até porque ele terá uma situação de benefício no tempo, se diz, ah, não, serve 76, ou 77, ou 78, ou 79. Que sistema pode conviver com esse tipo de opção, em termos de responsabilidade atuarial? É isso que tem implicação. É essa questão que está colocada, por isso que nós não podemos desligar o debate do disposto no artigo 58 do ADCT, que faz essa revisão. De modo que, com essas considerações, presidente, eu não vejo como se possa falar aqui em lesão à direita do ADCT, muito menos falar-se na aplicação da súmula, que tem âmbito de proteção muito específico. Não alterar o benefício por medida legal. Aqui não é um outro quadro. A rigor, a própria renda mensal inicial não foi alterada. Pelo contrário, ele teve todos os benefícios reconhecidos, inclusive esse abono de permanência. Mas como aqui, por uma dessas acidentalidades da história, houve uma alteração significativa entre um ano e outro, entre 79 e 80, no salário mínimo, isto repercute nesse recálculo. Se nós ficássemos apenas para o caso, obviamente a questão estava resolvida. Estávamos fazendo um debate sobre justiça material para o caso concreto. Mas, presidente, ao dizer o que a ministra Ellen está a dizer neste voto, nós estamos simplesmente a reabrir essas questões até onde a vista alcança e, certamente, até onde a vista não alcança. Porque sabe Deus lá o que se contém neste tipo de disposição. Benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal inicial possível no cotejo entre aquela obtida e agendas mensais que estariam percebendo na mesma data caso tivessem requerido o benefício em algum momento anterior, desde quando possível a aposentadoria proporcional. Veja que isto abre todo o sistema para um quadro de enorme insegurança jurídica, com reflexos sérios em todo o sistema que busca um equilíbrio atuarial. De modo que, com todo o respeito e com as vênias de estilo, eu acompanho a divergência aberta a partir do voto do ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, apenas para esclarecer que não há campo na espécie para aplicação do 58, porque os benefícios reconhecidos datam de período anterior também à carta. Portanto, já incidiria o 58. Ministro, se a senhora me permite, só dois, a juntar dois pequenos argumentos, é que, na realidade, se nós afirmarmos a tese de que não há direito adquirido, porque não houve alteração de lei, nós estaremos, digamos assim, dando uma interpretação cega à regra constitucional de que a lei nova não prejudicará o direito adquirido. Como se só se pudesse falar em direito adquirido quando houvesse uma lei nova, desfigurando completamente o conceito de direito adquirido, conceito secular que independe de alteração legislativa. Independe, completamente. Isso é o primeiro lugar. Em segundo lugar, quer dizer, nós estamos aqui fazendo um confronto de proporcionalidade, de razoabilidade entre o interesse público da administração e o direito fundamental do trabalhador. Pois bem, modernamente, na doutrina do direito constitucional, não há mais essa distinção de supremacia do interesse público que possa sobrepujar um direito fundamental. O direito fundamental se sobrepõe àquela suposta supremacia de interesse público que houve completamente uma modificação de paradigma, tanto que hoje a regra é que a administração não pode revogar os seus atos, só se tiver fundamentação. Não há mais aquele use in pairing que depois vê como é que a administração vai se tratar lá com o administrado. Diz só, Sr. Presidente, que essa ótica é importante na solução do caso completo, quando se põe essa ponderação. A questão não é essa, Sr. Ministro. O que eu estou dizendo é que não... Não, você nem está preocupado com o problema atuarial. Não, não, também, claro. Estou a dizer que as consequências que isso terá para o sistema, mas estou a dizer que, na verdade, o direito adquirido, tanto é que a reclamação não se colocou à época em que houve aposentadoria, porque não se percebeu nenhuma desvantagem. Do contrário, a reclamação teria se colocado naquele momento, porque se ele faz jus à aposentadoria em 76 e só se aposenta em 79, ele não empugnou esses critérios, mas só vai a empugnar a partir de 1988, quando se processa o recálculo determinado pelo artigo 58. Portanto, aqui, na verdade, nós não estamos a falar de direito adquirido. De fato, não estamos a falar. Agora, a consequência desse julgado, e estivéssemos nós simplesmente a julgar um RE isolado, sem repercussão geral, obviamente que a questão ficaria delimitada para este caso. Mas veja o efeito transcendente que a ministra Erin Grace está atribuindo e reabre por toda vez que houver a possibilidade de se fazer um recálculo, e isso pode ocorrer acidentalmente, inclusive, por reajustes que venham a ser determinados. Veja, é isso que se está determinando neste acordo com repercussão geral. É essa regra transcendente que a gente está se propondo. Se nós estivéssemos... Porque, veja aqui, aqui é uma acidentalidade histórica. O que, de fato, houve foi essa mudança entre 79 e 80 do salário mínimo com repercussão nesse modelo de correção monetária que foi adotado pelo ADCT em 50. Por isso que a questão é inestrincável. Por isso que não se separa. Concordo, eu subscrevo as palavras da excelência. A lesão a direito adquirido pode ser perpetuada pelo juiz. Graças a Deus, meu vereador. Ministro, presidente, posso... Nós estamos aqui diante de um caso com repercussão geral reconhecida, de modo que vai se adotar uma tese. Pelo que eu estou entendendo, a tese da divergência é no sentido de que o benefício deve ser calculado tomando por data base a data em que for requerido. Ou seja, está dando efeitos constitutivos ao requerimento. O que está se negando não é incorporação de fatos, de contribuições depois do requerimento, ou vantagens, decorrentes de leis supervenientes ao requerimento. O que está se negando, dentro dessa ótica da divergência, é o exercício de um direito com base em fatos e direito positivo existente antes do requerimento. Ou seja, está se negando a possibilidade de recalcular, não com base em contribuições novas, mas de se recalcular com data base, tomando como data base a data da aquisição e não do exercício. Essa é a questão. Não, não é exatamente essa questão. Até porque o debate não se colocou à época, porque não havia prejuízo, não havia desvortagens. Pois é, Andes Gilmar. Então, eu acho, por isso que eu volto a apontar, que talvez nós estamos julgando a partir de pressupostos diferentes. O pressuposto da ministra Ellen, embora a conclusão dela, agora relida pelo ministro Gilmar, seja extenso, o pressuposto é que não se esteja incorporando contribuições depois da aposentadoria, nem direito positivo, norma modificativa ou superveniente. O que está se colocando é a possibilidade de, depois de adquirir o direito, entre a data da aquisição do direito e a data do seu exercício, escolher entre esses dois termos o que for mais conveniente. É isso que está se assegurando. Ministro Marco Aurélio, o silêncio já... Não, já tinha adiantado o voto, presidente. O silêncio acompanhou o relatório. Acompanhando o relatório. O silêncio Saffer. Senhor presidente, ao julgar a controvérsia, ora em exame, a iminente relatora, a ministra Ellen Grace, reconheceu a legitimidade da tese que proclama a existência de direito adquirido ao melhor benefício, ao benefício previdenciário mais vantajoso. E, ao assim se pronunciar, destacou em seu voto que o direito adquirido ao melhor benefício implica a possibilidade de o segurado ver o seu benefício deferido ou revisado, de modo a que corresponda à maior renda possível no cotejo entre a renda mensal inicial obtida e as rendas mensais que estariam percebendo naquele momento, que estaria percebendo naquele momento, se houvesse requerido, em algum momento anterior, o benefício, desde quando possível, a aposentadoria proporcional. A mim me parece, senhor presidente, antes de mais nada, que não se aplica ao caso especificamente o precedente que esta corte, que o plenário desta corte, firmou no julgamento do Recurso Ordinal 415, 454 de Santa Catarina, julgado em fevereiro de 2007, praticamente há seis anos já, não é? Quando se discutiu o problema da revisão do benefício previdenciário, da pensão por morte. A mim me parece que a situação então julgada diferia, como efetivamente difere, das premissas que justificam, no caso, a análise desta controvérsia. De outro lado, senhor presidente, a mim me parece que este caso evidencia de modo muito claro, tal como bem o revelou o eminente ministro Teori Zavascki, a potestatividade do direito do segurado, devendo, por isso mesmo, a situação reger-se sob a perspectiva dos atributos que precisamente caracterizam e identificam a própria noção de direito potestativo. A partir das próprias distinções feitas pela doutrina, o eminente ministro Teori Zavascki traz a colação, o magistério, muito claro a esse respeito, de Pontes de Miranda, quando versa o tratamento doutrinário dessa questão. De outro lado, senhor presidente, eu participei já em 2002, na colenda segunda turma, do julgamento do agravo regimental no RE 269-407-Rio Grande do Sul, de que foi relator do eminente ministro Carlos Veloso, e cujos fundamentos foram expressamente acolhidos, neste caso, pela eminente ministra Erin Gracie. Destaco algumas passagens desse julgado e observo que o eminente procurador-geral da República, opinando então como subprocurador-geral da República, perfilhou em nome do Ministério Público Federal a mesma tese acolhida agora neste voto proferido pela eminente ministra Ellen Gracie. De outro lado, senhor presidente, em tempos mais recentes, em 2008, também ao julgar o agravo do instrumento 666, 666.600 do Rio Grande do Norte, também acolhi expressamente a tese que foi sufragada no voto da eminente ministra relatora. Por isso, senhor presidente, eu peço vênia para, com todo respeito, acompanhar o voto da eminente ministra relatora, dando parcial provimento ao presente recurso extraordinário. Também eu peço vênia à divergência para acompanhar o voto da ministra relatora, ministra Ellen Gracie. E proclamo o resultado. Foi dado provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da relatora, vencidos os ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.